Eita, lembro, atenção gente, eita, o caso de seu Bezerra, um homem que foi morto por um morador dentro de um condomínio. Atenção, vocês veem se vocês lembram aqui que tá assistindo comigo. O seu Bezerra era síndico de um condomínio, seu Bezerra síndico de um condomínio, lembra? Não, ele tava na portaria, ele era porteiro, ele era porteiro. E aí o morador com a faca pra lá ameaçando todo mundo, e o porteiro foi a calma a ele, e aí ele subiu no apartamento e o seu Bezerra, o porteiro, ficou sentado lá. E ele volta e dá uma facada nas costas de seu Bezerra, e seu Bezerra morreu. O porteiro, um pai de filho e um homem decente, foi um morador, vocês lembram desse caso? Pô, não tem informação agora? A polícia investigou, eita, a polícia investigou e descobriu. Pra você que tá ligando a TV agora, foi o ano passado, bota aqui vítima, bota aqui vítima e seu Bezerra, pra eu esclarecer melhor. Segura, Mosa, a foto da vítima, e de seu Bezerra vítima, e a foto do criminoso. Esse aqui, ó, esse cara morava num condomínio. Ele desceu um certo dia, deixa nele aqui, Mosa, sustenta o dedo no botão e aperta aí, porque eu quero deixar bem claro, pras pessoas que estão assistindo, pra entender, porque a gente vai trazer a matéria. Cadê? Tem como aí? Me traz aí. Pronto. Aqui foi, aqui foi o primeiro crime dele? Quer dizer que ele já tinha... Epa, pera aí, minha gente. Pera aí, pera aí. Então me dá a imagem dele aqui, me dá a imagem dele aqui, prepara a imagem do cara. Olha, o cara, ó, esse, segura aí. Esse homem aqui de azul, eu quero que você entenda. É seu Bezerra, ele era porteiro de um prédio, de um condomínio, porteiro. E ele tava de plantão nessa noite, ele tava na portaria. Esse cara era morador. E aí esse cara desce com a faca brabo, ameaçando todo mundo. Qual é a do porteiro? O porteiro tentou acalmar ele. Rapaz, o que é isso? O que é que tá acontecendo? Tenha calma. E ele é brabo, com a faca na mão, querendo matar todo mundo lá, no prédio, dizendo que hoje eu mato qualquer um aqui. O porteiro, homem de bem, trabalhador, foi acalmar ele. Isso foi o ano passado. Aí ele vai e sobe pro apartamento dele. Ele sobe e seu Bezerra fica lá sentado numa cadeira. Ele desce do apartamento dele, pega seu Bezerra por trás e dá uma facada em seu Bezerra e matou o porteiro. Ele foi preso. A polícia investigou e agora descobriu, olha essa, que ele já tinha matado uma outra pessoa antes, uma pessoa de bem. E estava solto lá dentro do condomínio lá, empalitando os dentes. Essa aqui, olha, esse crime aqui, esse aqui, Vinícius Luan Silva Rodrigues, foi morto por ele no mês de julho do ano passado. Ele foi, ele matou um cara em julho do ano passado. Olha essa, estava solto no condomínio, no prédio, pra cima e pra baixo. Aí no mês de setembro ele matou o seu Bezerra. Rapaz, espera aí, gente. Puta, o cara diz até, puta merda, o cara, né? A linguagem do cara dizia, puta merda. Ele planejava, olha o que acaba de chegar aqui a informação. Ele planejava matar a própria mãe dele. Ele planejava matar a própria mãe dele. Eu estou com quem agora com esse caso aqui? Quem é que está comigo, é Betinho? Eu estou com o Betinho. Betinho, conta aqui, conta aqui pra gente, Betinho. Puta. É isso, meu amigo. Muito boa tarde pra você, boa tarde pra toda a Paraíba. Dois casos aparentemente desconexos, né? A gente observa que um foi no dia 22 de julho. Aquele caso que aconteceu no feriado, de manhã, bem cedinho. Um rapaz passava ali do parque Sol do Luceno, a lagoa, coração de uma pessoa. Viu um homem ali chutando uma porta, tentando roubar uma porta de uma loja. E aí acabou sendo, foi lá avisar ele, tentar fazer com que ele não cometesse aquele ato. E aí esse cara que estava chutando a porta, pegou uma faca e atingiu aí 40 vezes, matando esse rapaz. É identificado como Luan. A gente fez a cobertura na época, trazendo informações. O Luan Silva Rodrigues foi a vítima naquela ocasião. Aí já em setembro, um caso que aconteceu nos bancários. Outra situação totalmente diferente. Meses depois, outro caso, também com facadas. Dessa vez, vitimando, outro caso que a gente acompanhou. O segurança, o vigilante de um prédio, uma discussão banal, algo besteira que aconteceu numa noite. E aí, o morador com a faca acabou matando este vigilante. E aqui eu estou ao lado de duas delegadas da Polícia Civil, competentes, que investigam casos. Aqui de João Pessoa e também de toda a Paraíba. Que eu vou trazer agora a junção desses dois casos para o mesmo autor. E foi preso, inclusive, está à disposição da Justiça e também da Polícia. O Rian, o Rian Flávio Lopes. Esse Rian, inclusive, deu muito trabalho, muito problemático. Só que esse trabalho, que eu falei agora investigativo, deu conta de que ele foi o autor desses dois crimes. Até então, a prisão foi em flagrante, o caso dos bancários. E esse outro caso, o da Lagoa, a gente vai trazer mais informações agora, de como foi esse trabalho minucioso. Deu trabalho de verdade para a Polícia Civil, mas eles conseguiram ali identificar que o Rian é o que estava na Lagoa também. E deu aí 40 facadas contra o Luan, que foi a vítima na ocasião. Começa primeiramente com a doutora José Mise de Andrade, que ela fez todos os levantamentos desse crime que aconteceu na Lagoa. Doutora, são dois casos de assassinatos que acabaram se virando para a mesma pessoa, que é a pessoa do Rian. Isso. Como você disse, um caso que já demanda mais de sete meses, e nós chegamos à conclusão desse caso agora em janeiro. E chegamos principalmente, primeiramente, através da denúncia de 197, que só chegou a nosso conhecimento após o homicídio dos bancários. A princípio, até desconfiamos da indicação, porque, ah, estão dizendo, porque... Mas não. Quando comparamos as imagens do caso da Lagoa com o rapaz que havia sido preso em flagrante, já identificamos a semelhança, cabelo cacheado, tipo físico. E daí partimos com outras investigações, e tivemos perícias muito bem feitas, tanto no local da Lagoa, quanto nos bancários. Juntando essas duas perícias, chegamos à comprovação técnica da autoria do Rian, no caso do homicídio do Vinícius Luan, que ocorreu em julho de 2023, na Lagoa, por volta de 5 horas da manhã. Doutora, as comprovações, inclusive, além das imagens, tem também a situação pericial, foi um trabalho, inclusive, em conjunto da Polícia Civil com o IPC, encontrando até anotações que o Rian tinha confirmado lá que estava naquele crime também. Que estava no local. Quando eu soube que tinha sido apreendido até por conta das anotações dele, que tinha muitas anotações que podiam indicar até mesmo outro tipo de crimes, foi-se comentado entre os colegas, e eu falei com a perita, e pedi que ela olhasse o exato dia, se havia anotação no dia do homicídio da Lagoa. Aí, no caderno, ele dizia que, por volta de 5, 5 e meia da manhã, ele havia presenciado um homicídio. Não dizia o local. Depois dizia que facas dele tinham sido levadas, o que não, de fato, não ocorreu. Mas muitas, muitas evidências também, outras, que levavam ao homicídio. E anotações, inclusive, dele dizer que via Deus, ou que se mandava ele matar pessoas, nas anotações, e até mesmo a própria mãe. Parabenizar por esse trabalho tão importante da Polícia Civil, Delegacia do Homicídios, aqui, atuando em conjunto com o IPC. E conversar agora com a doutora Luísa Corrêa, titular aqui do Homicídios. Falar sobre essa importante investigação, esse importante resultado, que culminou aí, desde a prisão, a situação dos bancários do Rian, e agora, mais esse homicídio aí, que entra no histórico do Luan, e segue também para a Justiça. Doutora, um trabalho em conjunto, muito importante. Começou com a Polícia Militar, aí depois a Polícia Civil começou a investigar os dois casos, inclusive, com a Delegacia do Homicídio, e hoje trazendo esse resultado positivo, que é muito importante para a população. Inclusive, até para a mãe desse cara. Sim, é importante pontuarmos também que a Paraíba hoje tem a melhor elucidação de crimes de homicídios do Norte e Nordeste, né? É um trabalho que a gente vem em crescente, implementando essas estratégias, né, de investigações muito técnicas, tecnológicas, periciais, que a gente ali traz um elemento que é irrefutável no júri. Então, a gente traz essa estratégia de trabalho, e vem galgando aí resultados muito positivos e técnicos dentro das nossas elucidações. E reforçar o nosso 97, ele é essencial, imprescindível. Aí chegamos com a colaboração da sociedade. Reforçar que é um canal anônimo, você vai ter sua identidade preservada e vai prestar um serviço relevante à sociedade. Muito obrigado e parabéns a vocês, doutora. Eu que agradeço a vocês o espaço. Então, doutora Luiz Corrêa, doutora Joselize Andrade, a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios, atuando e elucidando casos e trazendo coisa que ninguém imaginava. Enquanto a gente pensava que um homicídio era um e o outro era o outro, ou seja, duas pessoas diferentes cometendo, a polícia estava aí nos bastidores, apurando, investigando e conseguindo comprovar. Com imagens e também até anotações desse cara que, nessas anotações aí, ameaçava até a própria mãe, poderia ser uma próxima vítima dele. O resultado veio, a polícia investigou, ele segue preso e agora tem mais esse homicídio na conta dele aí, que vai trazer mais robustez para o processo que agora segue com a justiça. Eu volto contigo. Beleza, pertinho. Me coloca aqui, produção, esses dois, tem o primeiro? Como estava lá? Me vê aí, Moza. Você tem assim, o primeiro e o segundo crime. Vê se... Beleza, exatamente. Beleza, exatamente. Olha, é isso que eu quero... E deixa aí na tela, porque quem está assistindo a gente, para entender direitinho, você que está em casa agora, escute essa. Tem coisas que a gente, a gente às vezes perde até as palavras, porque a vontade da gente é dizer alguma coisa, alguma coisa, e que a gente tem medo de dizer, porque tem criança assistindo, né, tem família. E eu não quero aqui chamar palavrão, não quero chamar palavrão. Quem está ligando para o meu celular, não liga, porque eu não estou podendo atender. Tem gente ligando para o meu celular. Se você está ligando para o meu celular, eu não fico com o celular aqui na hora do programa, certo? Eu só posso atender depois de duas horas. Então, não adianta ligar. Olha, o primeiro crime dele, que estava escondido, que aí a polícia investigando, houve um crime na Lagoa, no dia 29 de julho, ó. Dia 29, olha, quem foi morto? O Vinícius Luan Silva Rodrigues, ali na Lagoa. Aí a polícia investiga, tal, tal, e quem foi que matou esse... Quem matou o Vinícius na Lagoa? Quem foi? Tá, quando chega no meio de setembro, aí julho, agosto, setembro, Dois meses, dois meses, dois meses, cara. Olha, dois meses. Aí ele vai e mata o porteiro do prédio onde ele morava. Um pobre de um homem trabalhador. Sabe? É o satanás virado em gente? É o diabo que queria matar a mãe. Eu pergunto para você, um cara desse, um cara desse, tem que ter uma punição ou não tem? Ó, o jogador conhecido no mundo inteiro, jogador da seleção brasileira, jogador na Espanha, não é? Jogador na Espanha. O Daniel tá lá preso, acusado de um estupro, né? E tal, e olha lá que ele pode pegar 12 anos. O Ministério Público lá da Espanha pediu 12 anos de cadeia pra ele. Ele pode pegar, aí estão tentando ver se pega pelo menos uns nove.